Olá pessoal, estamos aqui de volta para mais um vídeo e hoje estamos reciclando embalagens vamos fazer três vasos aqui, você que ainda não se inscreveu, se inscreva e você que é o nosso inscrito, um grande abraço e Deus abençoa. Estamos aqui agora, já risquei duas embalagens aqui, estou medindo aqui com a ajuda de um lápis, estou riscando aqui. Eu vou usar aqui pessoal a faquinha de serrinha, que para mim é bem melhor, a embalagem aqui é um pouco firme, agora eu recortei assim de mão livre mesmo uma tulipa, a minha tulipa saiu isso aqui e eu vou passar essa medida no papelão, vou cortar a pétala da minha tulipa do meio como se fosse uma folha e eu vou cortar duas folhinhas para a minha tulipa, toda no papelão. Agora estou aqui com a minha tesoura e vou recortando. Agora já estou passando a minha flor na minha embalagem com a ajuda da cola quente. Fica tranquilo que a cola cola super bem e vou centralizar o meio também da minha flor. Segundo passo pessoal, eu vou passar cola branca na parte de cima da minha embalagem e também na parte de baixo e vou passar em seguida pasta de modelagem. Eu venho com a ponta de um pincel ou mesmo até com um palito de dente, você vai fazendo esses caracuazinhos. Eu vou fazer isso na parte de cima e também na parte de baixo, ok? Pessoal, agora vamos passar para a parte da papietagem. Eu vou usar aqui folhas de papel guardanapo e vou usar cola branca. Eu vou passar em toda a parte que não foi a massa. Essa próxima embalagem eu vou papietar ela quase toda, tanto o fundo como as laterais. Só que eu vou trabalhar aqui com fios para fazer crochê, fios de malha. Se você não tiver esse fio, você pode pegar um tecido de uma camiseta, cortar, fazer tiras de tecido e com a ajuda da cola quente você vai contornando em volta. Vou dar várias voltas na minha peça. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva! Compartilhe o nosso vídeo, ok? Agora com a ajuda do lápis eu vou fazer um contorno para mim ter noção aonde que eu vou colar as minhas tiras. Eu passo a cola quente e vou contornando, levando a minha tira de malha aonde eu risquei até a parte de cima. Pessoal, espero que vocês estejam gostando dos nossos vídeos, viu? Se você gostou, deixa ali o seu comentário. A gente pode atrasar um pouquinho de visitar os nossos canais, mas eu vou estar, viu? Todos aqueles que deixaram o comentário, o seu joinha, a gente vai estar lá visitando os seus canais e também ali comentando os seus vídeos, ok? Agora eu vou contornar todinha aqui em volta. Quero mandar um abraço para todos os arteiros lá do grupo Reciclarte. Que Deus abençoe cada um. Estamos aqui fazendo esses rolinhos. Enrolei com a ajuda da cola quente, vários, foi quatro. E agora eu vou depositando na minha embalagem. Bastante cola. E também vou colocar aqui os botões. Pessoal, agora eu estou pegando a minha cola branca e colocando um pouco de água. Eu vou depositar toda essa cola nesse trabalho com a malha que eu fiz. E eu vou colocar bastante. Porque eu quero que ela, depois de seca, fique bem firme, bem resistente. Com a ajuda do meu pincel, então eu vou colocando. A terceira embalagem já está toda papietada com papel de gorda napa. Eu peguei um papelão, cortei uma folha tipo de uma uva. A minha saiu assim, pessoal. Mas você pode tirar na internet outros tipos de folha, ok? Então agora eu vou pegar a minha cola quente. E o fio de barbante eu vou colar para fazer um relevo na minha folha. Eu vou usar duas folhas nesse vaso. Vou fazer duas folhas iguais. E vou papietar elas. E vou papietar elas. Pessoal, agora nós vamos pegar aqui papel higiênico. Vamos picotar bem fininho. E com a ajuda da cola quente, com um pouquinho de água. Eu vou fazer aqui um papel machê. Vou mexer bem. Vou fazer ela dissolver todinha na cola e ficar somente uma pasta. Aonde eu vou juntar nas minhas mãos. E sovar bem. Somente o papel e a cola branca. Ficou uma massa super boa. Vou colar agora as minhas folhas. E eu vou colocar aqui um pouco de cola no meu vaso. E vou fazer umas bolinhas imitando uvas. Vou colocando aqui aleatória. Aqui na boca do meu vaso eu quero dar um acabamento. Então eu estou pegando aqui meu pincel e depositando cola. E eu vou pegar um barbante. E vou fazer aqui contornos em volta do meu vaso aqui por várias vezes. Também vou passar cola em cima desse barbante. Para impermeabilizar ele, ficar firme. E agora eu vou fazer uns rolinhos também com o barbante. E vou colocar uns detalhes aqui na frente do meu vaso. Vou colar com cola quente. Não com cola branca, quer dizer. Vou colocar vários desses. E também vou depositar bastante cola. Para ele ficar firme e impermeabilizado firme. Pessoal, agora nós vamos pintar. Passar para a parte da pintura. Esse que eu fiz com tulipa, eu vou pintar todinho na cor preta. preto. Eu estou usando aqui tinta PVA para a parede, ok? Nesse que eu fiz com tecido de malha, eu vou usar tinta vermelha PVA para artesanato. Vou pintar todinho. Vou pintar todinho. Esse que eu pintei com a tulipa, eu vou passar aqui a tinta de tecido na cor vermelha metálica. Ela vai ficar um pouco transparente. Então essa tinta é a vermelha metálica, tinta de tecido, ok? Vou pintar por toda a minha peça. Aqui eu vou pintar por inteiro, viu? Agora eu vou usar aqui dois tons de verde. Um verde mais escuro, um verde mais claro. E eu vou pintar as minhas folhas. Começando o verde escuro e terminando com o claro nas pontas. Vou usar aqui também o tom vermelho. Esse não é o metálico. Esse é o vermelho comum. E vou usar aqui também minha tinta acrílica metálica ouro. Vou dar uma envelhecida aqui nessa parte que eu fiz com a massa. E agora com a ajuda desse tinta acrílica metálica prata, eu vou dar uma luz nas pontas da minha tulipa. Nas folhas também. E leves varreduras assim em toda a peça onde está o vermelho. Pra dar uma clareada, ok? Então estamos aqui já finalizando essa peça. Espero que você está gostando. Pessoal, nossos vídeos é para quem gosta de reciclar, ok? Agora nós vamos passar para a parte do vaso das uvas. E eu estou usando aqui tinta de tecido na cor marrom. Eu vou passar por toda a peça. E agora com o laranja eu vou dando leves varreduras. Pra dar uma queimada. E com o amarelo ouro nós vamos dar luzes. Pessoal, vamos reciclar, viu? Agora com a tinta de tecido azul cobalto nós vamos pintar as nossas uvas. E com dois tons de verde nós vamos pintar também as nossas folhas. Eu já adiantei uma ali. E com a tinta acrílica metálica na cor ouro nós vamos dar uma envelhecida naquele contorno do barbante. Se você não tiver essa tinta, vocês podem usar a purpurina com cola. Fica muito bom também. E eu vou passar em todo esse detalhe do barbante. Agora com a tinta metálica prata nós vamos dar uma clareada nas nossas uvas. Dar uma luz. Também nas folhas nós vamos usar o ouro. Metálico ouro. Estamos já finalizando também essa peça pessoal. Agora nós vamos passar para essa peça vermelha. Eu vou pintar das leves pinceladas com amarelo ouro. Por toda a peça. Aonde o papia tem. Agora com a ajuda da tinta de tecido também na cor preta. Agora nós vamos fazer levado. Vamos varrer com o pincel varrendo. Suave. Vamos dar uma escurecida para dar um fundo no nosso vaso. Agora com o prata. A tinta acrílica metálica. Na cor prata nós vamos dar uma clareada onde nós passamos a cor preta. E no botão nós passamos também. Estamos finalizando. Espero que goste. Até o próximo. Fica com Deus.